A pergunta decisiva para os próximos anos é A Rússia e a China vão se contentar em prosseguir desfrutando do seu quinhão na partilha do mundo entre os três grandes blocos ou vão tentar um golpe de mão para livrar-se dos parceiros e apossar-se de tudo de uma vez? Não é preciso dizer que o duguinismo aposta decididamente nesta última alternativa. Quer dizer, a Rússia e a China dão um golpe de mão e dominar tudo. E para isso, então, para legitimar essa operação foi que inventaram a fórmula eurasiana que sintetiza e unifica todas as tendências ideológicas que tenham algo a dizer contra os Estados Unidos. Então, não se trata de atacar propriamente a liderança globalista porque a liderança globalista é em grande parte aliada deles, mas de atacar a nação americana que serve ainda de base econômica e militar para essa elite, a qual procura desvencilhar o mais rapidamente possível os seus interesses dos da nação americana, prevendo justamente que isso vai acontecer no futuro. Então, para obter um apoio ideológico para isso, é necessário mesclar todas as correntes ideológicas, comunismo, nazismo, fascismo, islamismo, cristianismo conservador, tudo o que existe. Então, é incrível que o duguin vai ao Brasil e fala na USP, o ódio que aquele pessoal da USP sendo dos Estados Unidos é tão extremo que eles não se incomodam em apoiar, fazer uma política que hoje se apresenta, entre outros motivos da sua sustentação ideológica, a defesa de valores tradicionais do cristianismo. Quer dizer, a Rússia está procurando assumir o lugar que deveria ser o da Igreja Católica. Para isso, inventaram essa gigantesca farsa de que a consagração da Rússia à Nossa Senhora já foi feita e, portanto, a Rússia agora representa a autoridade do cristianismo universal. Eles estão lançando isso. Ora, aí é baseado nisso que eles fazem dentro da Rússia, aquela política de proibir propaganda gay, perseguir gay, etc. E está lá o pessoal da USP aplaudindo isso. Quer dizer, o ódio que tem nos Estados Unidos é tanto que eles subscrevem qualquer coisa, mesmo que seja totalmente contrário aos valores deles. Agora, quando nós falamos dessa ditadura mundial, eu ainda não estou seguro de se o pessoal republicano e conservador aqui sabe exatamente contra quem eles estão lutando. Porque não se trata de uma divisão tradicional de forças políticas dentro dos Estados Unidos. Não, eles estão lutando contra o esquema internacional, contra o esquema globalista que pretende dominar o mundo e do qual, obviamente, o Obama é um instrumento. Pessoas que nunca foram eleitas, pessoas que você não conhece, pessoas que estão lá em Bruxelas, no escritório, pessoas totalmente desconhecidas, que saem do nada e, de repente, legislam para o mundo. Ou seja, quer dizer, todo o sistema democrático do mundo já foi passado para trás, já estamos num outro regime. Vocês não entenderam ainda? Eleições não significam nada. Poder legislativo não significa nada. É tudo feito por via de decreto administrativo, meu Deus do céu. Então, quer dizer, o parlamento já foi passado para trás. Agora, o que interessa é decreto administrativo, executive order, medida provisória. Nós já estamos nesse regime. Até quando vocês vão se tocar? Portanto, não interessa que você elege para o parlamento. Dá na mesma. Por quê? Primeiro, porque esse pessoal tem meios de comprar todo mundo. Por que estão processando um mensalão? Apóstolo, ou seja, existem dez outros mensalões funcionando. Isso é o poder limitado. Nós já estamos nesse regime. A democracia já foi passada para trás. É uma nova situação que foi criada por técnicos em estudos que eles levaram meio século fazendo. Estudos de engenharia social, estudos de estratégia política, etc. Ou seja, esse pessoal globalista contratou os melhores cérebros do mundo durante 50 anos. Gente tipo Arnold Toynbee ou Carol Quigley ou o próprio Aldous Huxley. Quer dizer, vamos inventar um sistema pelo qual nós possamos governar a humanidade inteira. Então, essa é a alternativa. Ou você vai ter essa ditadura mundial, ou um dos três pilares ali do tripé vai querer brigar com os outros dois ou com um deles e vai ter a guerra mundial. Então, você escolhe a ditadura mundial ou a guerra mundial. Olha que beleza que está. Isso porque, vamos dizer, praticamente todas as ideias e ideologias que circulam no mundo estão impregnadas. Essa é a coisa da mentalidade revolucionária, de que é preciso mudar o mundo, transfigurar o mundo, e para transfigurar o mundo é preciso concentrar o poder. Enquanto nós não criminalizarmos esta ideia, não haverá esperança. Qualquer sujeito que venha com a proposta de mudança universal, de transfiguração do mundo, mediante a concentração de poder na mão dele, nunca vai ser na mão do outro, é na mão dele mesmo. É um criminoso. Quando é que vocês vão entender isso? Não se trata de... Ah, ele tem uma proposta, eu tenho outra. Não! Propostas desse tipo, elas têm que ser proibidas e criminalizadas na base. Qualquer proposta de concentração de poder tem que ser rejeitada em limine e criminalizada. Será preciso, vamos dizer, que todos esses projetos que estão em andamento se consolidem e se transformem em poderes policiais em ação? Para daí, que daí, vocês gemendo sobre uma tirania indestrutível, fiquem pensando a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. É isso que vocês vão fazer. É. O que é isso que vocês vão fazer. 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 O que é isso que vocês vão fazer.